Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Essa aula estará disponível às 10h do dia 16 de 12 de 2019. Dica 2560, reiniciando estudo de DLL e NIF integrado com o INDEV. Nesse link aqui, o NIMAKE2, barra beta, barra exemplo do NIMAKE, nós temos alguns exemplos em ser para poder usar DLL, porque isso vai nos facilitar para integrar com o INDEV. Eu vou deixar esse endereço da dica 2051, que foi um hangout ao vivo que eu fiz iniciando o NIF DLL antes de dar uma parada. Tem esse fórum também aqui do NIF com vários temas e assuntos. Eu vou deixar esse link também. Muito importante se alentar que tem que ter o NET Framework 4.72 instalado para funcionar a DLL com NIF. Bom, a DLL nós podemos baixar com fontes ou entrar em contato com o NIF e solicitar, beleza? Então, aqui está todos os passos que tem que fazer. Vou deixar isso também no meu blog. Aqui também falando como é que tem que fazer. Aqui está o meu diatório NIF Fontes. Eu vou botar aqui o botão direito. Aqui eu posso dar um SV NIF Date. Vou entrar aqui dentro. Eu tenho um truque aqui. Fontes. Eu posso entrar em unimake.fe, compilação. E aqui eu tenho minhas DLLs que eu posso levar lá e fazer a integração. Então, conforme eu falei, truque, fontes, unimake.fe, compilação e netstand 2.0 com as DLLs aqui. Também tem que copiar as dependências, que é o serviço e XML junto com as DLLs. Dentro do Endev, nós vamos clicar com o botão direito, .net Assemble. Aí, nós vamos selecionar o usanet.assemble nesse projeto. Nós vamos clicar em bronze. E aí, eu vou selecionar primeiro o gusin.fe.deleiro e depois o plataforma.deleiro. Depois que eu marquei os dois, eu só dou um OK aqui para continuar. Vamos fazer isso na prática. Então, eu estou aqui no .net Assemble, botão direito, usanet. Eu vou clicar aqui em selection on disk. Então, eu vou selecionar o unimake.fe e plataforma. Seleciono aí os dois. Já deixei marcado e vou dar um OK. Se na primeira vez que você clicar aqui no certificado digital não aparecer quase nada, eu só vou clicar com o botão direito aqui e vamos clicar em reload.net. E já apareceu tudo o que nós precisamos aqui. Vocês podem ver por aqui que eu já fiz o consulta status e já apareceu o retorno. Então, a partir de amanhã, eu vou começar a fazer as aulas para se selecionar o certificado e fazer essa primeira consulta e explicar como é que a gente faz esses comandos. Compartilhe o canal do YouTube e o Maneiro Márcio nas redes sociais. Eu sou Alex e o Jair. Isso aí, valeu. Tchau.